Ó, soltei a capa aqui pra ver se era alguma coisa por trás dela Os parafusos 10 da flanha de óleo aqui Aí peguei esses parafusos traseiros aqui, ó Conferi Parafuso de suporte Se pra tá vibrando, esse aqui tá solgado, né? Tudo certo aí Bomba d'água, essa aqui é bomba d'água Bomba d'água parece que tá meio feia, né? Essa bomba d'água tem jeito de ser original ainda Tem jeito E dá pra sentir um roçado nela aqui, ó A hora que tá rodando aqui, ó Pode ser a bomba d'água Ó Não quer dizer que seja, tá? Mas pode ser Geralmente, quando se troca o correio dentado Se o correio foi trocado Ó Se troca a bomba d'água também Por quê? Pra aproveitar a mão de obra e pra evitar complicação Aqui, na lenta não faz Depois de 3.500 giros é que mais era A bomba d'água do GM, eu já mostrei Ela tem como tirar Ela é vedada com um ourinho de borracha, né? Ela tem como tirar Alavancando com a chave de fenda aqui Mas quando tá nessa situação aqui, ó De tá tão oxidado Ó aqui, ó os pedaços De tá tão oxidado Que gruda Aí ela não sai não Ele pode bater Ó Você força a borda, ó A borda quebra E ela não sai Aí você faz o quê? Marreta na cabeça dela Marreta até ela arrancar Aí, ó Só que aqui, como a gente bateu no eixo A gente não vai ter como mostrar A folga do eixo Porque agora você empenou o eixo, né? E aí não tem como mais mostrar a folga que tinha De toda forma A letra de Acho que é metal Acho que é metal Pelo barulho é metal Ela tava Comida de um tanto, ó Aqui, ó Que o ourinho não tava fazendo mais função dele não Quem tava fazendo a vedação Era a própria peça, ó Ela soldou no lugar lá, ó Sai de jeito nenhum Aí você vai falar Existe uma ferramenta pra tirar isso aí É, se eu tivesse um saco que pega aqui E empurra lá Realmente ia sair É, talvez sairia, né? Talvez Pode ser que ele puxasse Puxasse a polia do eixo Talvez O que eu vou fazer depois? Aqui eu vou tirar essa polia do eixo Com a prensa Só pra gente ver como é que tá esse eixo aqui Acho que vou tirar agora pra gente ver ali Mas a bicha tava Original ainda Original, é GM Tomou pancada até uma só Ano que ia sair Meu amigo Não tem, né? Bomba de água Ó Referência, tá? Marca Pô, cara Você faz o pragana dos caras Ué Não tô ganhando nada pra eles, não Mas Eu tenho que mostrar a peça que eu tô aplicando, né? Aqui, ó Cadê a setinha? Não tem setinha Mas ela era assim, ó A outra era assim, ó Que aqui era o lado de tirar ela Quando ela tá no lugar Você Mete a ferramenta E tira ela aqui Então ela é assim, ó Ó Aí você vai ver esse aqui, ó Tem esse Essa quebrinha aqui, não tem? Você vai alinhar com essa peça aqui, ó Aí dá beleza Quem falou isso? Eu tô falando Que que tem a ver, ué Sabe o que que eu fiz aqui? Deixei a bomba cair e quebrei a pá dela Ó o prejuízo aí, ó De oficina aí, ó Aí Peça novinha pra ir pro lixo Viu que legal? Vacilou, dançou Essa vasinha monta assim mesmo Aí, monta assim mesmo pra dar retorno Jamais Caiu Prejuízo de oficina Ó Esse aqui é legal, ó Essa aqui tem Ela tem esse corpo aqui, ó Você meteu uma chave de boca grande E dá pra você tirar Sem você meter a pancada nessa Pra ela travar, ó Isso aqui foi interessante Mete uma 36, eu acho aqui Dá pra tirar Olha a tristeza, ó Novinha Que tristeza Tá lá a bomba nova no lugar Mas na marquinha Tá aqui a outra bomba nova que eu derrubei E Abracei o prejuízo Fazer o que, né? Tem que rir, né, ué Antes zéu do que eu É Tem dia que Tem dia que dá um prejuízo na oficina Tem dia que é um nariz que quebra Um dedo Rasga a mão Rasga a testa Acontece, né? Tá no ramo é pra isso Não quer se machucar Volta pra TI Você vai falar assim Ah, mas porque Se trocar essa bomba d'água E não resolver o barulho Bem, a bomba d'água Tinha que ter a ser trocada Quando trocou a correia Aí o cara vai falar assim Não, mas Não tem obrigatoriedade De trocar a bomba d'água Quando troca a correia Nem tão pouco o rolamento Não tem Mas se bicha um rolamento Por exemplo Se o barulho não rolamento Tem que trocar O rolamento é novo aí Não é o caso, né? Mas a bomba d'água Tava original ainda 92 mil rodadas Você vai rodar até ela vazar É, né? É, né? Aí dá esse pepino aí Você não sabe por quê Botou a bomba Botou o suporte Agora vou botar a capa Capa traseira E vamos De Capa no lugar aí Parafusada em cima E lá embaixo Agora Polia de comando Correia E tensor da correia Vamos E se você tá com problema Nas costas Ó É reto Postura Barriga pra dentro Pra dentro não dá, né? Barriga Pra cá Ó Sem se curvar Alongador aqui é nato É a pistola do Coringa Toma, papai Tá de cesta Tá desengata aí Não baixa o freio de mão, não Desengatou? Não É pra desengatar? Desengatar Dá partida Peraí, peraí, peraí Tá não Peraí 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 Tá lá, linguetinho Quanto é rotação aí? Dá mais rotação, Dias Fez o barulho? Vai uns 3 mil aí Vai uns 3.500 Para, desliga Será que é correr na capa agora? Diminuiu, mas não sarou não Vai Sobe a rotação Achei A correia folga e bate assim É o tensor Olha lá onde está pegando a correia Você fala assim Ah, trocou a bomba atua? Não, não trocou a bomba atua Já tinha tirado Já tinha A pessoa que trocou a corredor Também não trocou a bomba, né? A mão de obra já foi Eu tinha que verificar a bomba de água Ela estava com folga? Estava Ela queria sair? Não Aí a Marreta cantou? Sim Tem que trocar Ah, mas eu não levo meu carro nunca aqui em você Que bom Bomba nova aí Correr Está com muita folga essa correia Acho que esse tensor aqui está fraco na verdade, né? Não está segurando a onda Eu vou trocar o tensor Porque a correia é nova, né? Foi trocado a correia e o tensor aí Visivelmente Mas Caso contrário Eu troco a correia também Também Descobri Descobri Não é no fim do mundo, tá? Mas é porque a correia Não é para ficar tocando em nada, né? Querendo ou não Ela vai desgastar prematuramente Ralando na capa aí E já já ela fura essa capa aí Porque ela vai esquentar essa capa, né? Apesar de que o dono não usa o carro nesse regime Ele falou assim Não, eu fui Eu vou vender esse carro Daí o O cara acelerou E falou Tem alguma coisa errada aqui Porque Quando a pessoa foi testar aqui Ele olhou, né? Porque no regime Que ele usa Ele não gira 3,5 no carro Troca as marchas em 2, né? 6 marchas E tem marchas até para se divertir Caramba, bicho Que onda, hein? Eu ia fazer assim, ó Eu tinha suspeitado de correr afogada Mas eu não queria acreditar que era o tensor Eu o tensor dei de novo Continuou Falei Não é tensor Mas na verdade Pelo jeito é, né? Pedi um outro ali Vamos ver E aí Obrigado.